Aí a Bianca quis me alinhar nessa base, falou assim, vou passar as vantagens para a Bárbara Antônia. Agora vamos passar essa base que é tipo, o tchan, o tchan final. Vamos passar aqui a paleta de blush. Agora vamos passar o rímel. Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece a Bárbara, bem-vinda a Bélio Feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero subir o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative aí todas as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal, beleza? Então galerinha, é o seguinte, hoje a gente vai testar essa minha maquiagem que está dando o que falar da boca rosa. Eu nunca tinha experimentado nada dela, assim, então assim, vamos ver, ó, comprei o corretivo, comprei a base que está, ó, super novo, na boca do povo, o rímel, o batom, comprei muitas coisinhas, deixa eu ir passando para vocês o que eu comprei. E hoje a gente vai testar essa maquiagem, testar como vai ficar, para ver se a maquiagem é realmente boa, se eu vou gostar e agora a gente está tendo umas comparações boas de maquiagem, então a gente vai conseguir comparar também uma com a outra, né? Então é isso, galera, vamos testar aqui se essa maquiagem é boa mesmo, se vou ficar plena e maravilhosa igual ela e vamos testar essa maquiagem. Antes de começar, galera, já lavei o rosto, o rosto já está lavadinho, agora a gente vai passar essa vitamina C, que é da Oficial Pharma, tá? Que eu passo todos os dias, quatro gotinhas, espalho na mão e passo no rosto, que é para a gente ajudar a proteger a pele, ele é antioxidante, ela tem ácido hialurônico, né, que vai ajudar aí na hidratação da pele, ao fortalecimento, a vitalidade da pele cada vez mais. Passo um pouquinho no pescoço, tudo que a gente passa no rosto, a gente passa no pescoço também, beleza? Espassei, ó, e aí tem clareamento de manchas também, já está melhorando meu rosto, eu vou melhorar cada vez mais. Antes da maquiagem, eu vou passar um pouquinho de protetor solar, eu uso esse aqui da La Roche, 70% que eu gosto dele, aí eu passo, vou passar mais um pouquinho, né, e depois a gente vai vir com um prime e passar a maquiagem já. Aí, perfeitinha, lembrando, não esquecer do pescoço, pra gente não ficar com aquela cara recortada, né? Esperar secar um pouquinho e vamos passar já a nossa base. A gente tava fazendo mó gracinha aquele com o cês, mas não tava de mão. É, tava passando o... terminou de passar o coletivo, agora vamos passar a base. A gente fez pra abrir, só tinha que desenroscar. Agora vamos passar dessa base, que é o tipo... O tchan, o tchan final. É, como é bastãozinha, olha, acho que eu vou ver se dá pra ir pulando assim mesmo, será que dá? Vários pontinhos no rosto, depois espalha. Deixa eu ver, a base cobre tudo, longa duração, resistente à água. Vamos ver se é resistente à água mesmo. Ó, eu comprei cor 4 Antônia, de Bárbara Antônia. Essa base foi inspirada no meu nome, tá? Se você não sabe, meu nome é Bárbara Antônia. Aí a Bianca quis me alanear nessa base, falou assim, vou fazer uma base para Bárbara Antônia. Vai! A gente vai espalhar bem. Ó, eu gostei dessa cobertura, hein, dessa base, ó. Gente, que coisa bonita. Tô passando na boca, tô passando tudo. Gente, eu não achei um pó, só achei o pó iluminador, né? Pra comprar. O pó mesmo não tinha no colívio, então eu vou ter que passar um pó de outra marca aqui pra gente testar. Porque senão não vai segurar. Porque eu gosto de treinar. E eu gosto de treinar maquiagem, galera, é uma coisa que eu gosto. Tem que durar durante o treino, né? Não dá pra treinar e ficar toda derretendo a maquiagem. Nossa, eu odeio. Agora, galera, vamos ver o que a gente vai usar aqui. Uma sombra, né? Olha, a sombra, a paliza de sombra, achei linda. Olha. Achei maravilhosa. Vou usar esse tom aqui que eu gosto. Vou pegar um pincelzinho. No pigmentado daço. Galera, uma coisa que eu gostei das maquiagens da Boca Rosa, né? É bem acessível o preço. Tipo assim, eu fui comprar pra fazer esse vídeo. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou comprar só a sombra, né? A sombra e a base, que eu acho que vai ser caro. Só que não foi caro. Pô, a base, se não me engano, é uns 60 reais. Tipo, não é baratoça, né? Mas ela, pra marcas boas de base, pra você usar, né? Pra você usar, né? Pra você usar o rosto. Ela é ótima. Olha essa sombra. Achei o pigmento dela lindo. Eu queria pegar um outro pincelzinho, pra esfumar melhor. Cara, eu tô surpresa com essa sombra, viu? Com o pigmento dessa sombra. Tô até perdendo a noção aqui da maquiagem. Eu vou pegar um outro pincel e esfumar essa melhor, tá? E já volto com vocês. Mas, cara... Ó aqui. Provado por mim. Agora, a gente vai... Eu nem sei que cor, porque o delineado foi completo. Deixa eu ver. Ai, rosinha, olha. Será que a gente passa o rosa? Será que vai combinar com a de se sombra? Não sei. Vamos passar aqui a paleta de blush. Gostei muito dessas cores, olha. São cores neutras. Não é tudo rosinha, nem marronzada. São cores mais neutras e um com brilhinho, né? Assim... Eu gosto de tá com um bronze, com um blushzinho, sabe? Eu acho que dá um tchãozinho. Bem palhacinha pra cima aqui. Vai ficar uma ras. Vai ficar muito, muito. Depois a gente tira um pouquinho do excesso. Como que será que eu uso isso aqui? Pó iluminado. A gente tem que tirar isso aqui. Não sei como que eu tiro isso aqui. Vou descobrir como que abre isso aqui. Aí a gente usa. Vamos passar o delineador mesmo, rosa. Acho que vai ficar bom. Desculpa, só no cantinho. No? Que pigmento bom. Nossa. Se a gente tivesse esse delineador na maquiagem da Jade Rosa... A da Jade Rosa. Da Jade Picon, a gente não teria problema com pigmento. Eu achei a pontinha um pouco grossa. Mas achei bom. Bom pigmento, macio, pincel. Acho que eu vou dar um tchanzinho com preto. Só pra não ficar só esse rosão assim, sabe? E o batom... Acho que eu vou pegar esse rosa aqui, ó. Esse aqui é... Ariana. Batom Ariana. Gente, eu sou uma pessoa que sou apaixonada com batom. Acho que esse com é muito aberto pro meu tom. Acho que eu vou passar esse aqui por cima. E eu comprei um vermelho e um rosa mais choque, tá vendo? Não gostei desse rosão, não. Tipo, se eu não tivesse já passado o delineador rosa, eu até ficaria com esse batom, sabe? Mas tô achando que vai ficar parecendo muito barango. Eu já não tô com uma roupa muito colorida, né? Então eu vou passar esse queimado por cima, só pra dar uma quebrada nessa mulher palhaça. Ah, agora sim. Agora sim. Agora eu gostei. Tá vendo? Porque se você já usa uma sombra muito carregada e um batom muito aberto, fica pesado. Fica meio tipo assim... Oi, amiga, calma. Esse batom é bem líquido. Será que ele vira mate? Vira. Batom mate. Mas ele tá bem líquido ainda, ó. Demorando a secar. Isso talvez seja algum. Vamos ver se a cor dele vai mudar quando secar? E eu passei em cima do outro também, né, gente? Nossa, tá coçando. Tem alguma coisa alérgica nesse quarto. Vou dar só um tico de usada aqui na sobrancelha e a gente passa o rímel. Ah, e aí eu tenho que conseguir abrir o... Passar um lapidinho aqui, ó. Essa parte de baixo. Agora vamos passar o rímel. Esse rímel aqui, ó. Era um que eu disponível que eu tinha. Máscara pra cinza, um power. Eu sou uma pessoa que também gosta muito de rímel. Rímel, delineador e batom. Pra mim, se faltar o resto, tô nem aí. Mas rímel, batom, não. Mas delineador ainda eu revezo. Sim e não, sabe? Gente, a textura da base, eu acho que é bem a maquiagem, sabe? Bem a pele. Eu gostei. Mas vamos ver mesmo. Isso vai durar, né? Aí eu volto e falo pra vocês também. A durabilidade. O que que eu achei? Olha, esse rímel é bom. Achei que esse delineador não mudou muito. Mas eu vou deixar, sabe? Vou deixar. É, até que vai dar um tchãozinho. Mas é que eu dei uma borradinha também, né? Esse lado ficou melhor, ó. Mas ainda não abri esse aqui. Vamos tentar abrir. Achei. Como que será que é esse aqui? Será que você bate um pozinho? Como que será que é? Assim? Não, vê aí. Não deve ser assim. Deve ser de alguma outra forma. Depois eu vou procurar como que usa. Mas já caiu bastante aqui. Fica usado aqui mesmo. Ó. Caraca. Brilha bem, ó. Nú. Agora sim. A palhacinha tá completa. Vou iluminando a luzinha. Passa um pouquinho aqui. Que é bem, ó. Iluminada. Maravilhosa. E aí, galera? O que que vocês acharam dessa make? Eu gostei. Achei que ficou bem bonitinha. O batom ainda não secou tudo. Esse mate. Esse mate ainda tá bastante líquida. Mas ele deve secar daqui a pouco. Ainda mais que a gente passou um por cima do outro. Vamos ver a durabilidade do batom também. Acabamos nossa make. Gostaram? Ó. O iluminador eu tô achando um estouro. Olha. Espero que vocês tenham gostado de maquiagem junto comigo. Testando essas maquiagens que estão em alta. Boca Rosa, né? Veio aqui pra estourar mesmo. Tá com um marketing pesado. Uma campanha pesada. Boca Rosa Beauty é uma cocriação minha com o Paiô, tá? Pra dar uma situada em vocês. É o orgulho da minha vida e vamos crescer ainda. Então, assim, eu sou a diretora criativa da marca. Também sou CEO de Boca Rosa Beauty. Então, eu que desenvolvo as estratégias. Na verdade, eu e todo o meu time. Mas eu sou a responsável por esse time criativo. Todas as ideias, como criar cada produto. Qual produto, por quê. Tudo vem da minha cabeça. Maquiagem é uma paixão. Mas você mesmo fazer a sua própria paixão. E ter ali um pedacinho seu no mundão. Juro, é uma das experiências mais gostosas do mundo. Eu queria começar com uma coleção completa. Eu já queria mostrar a minha marca Boca Rosa Beauty. Máximo de itens que a gente conseguir. Claro que eu sempre assusto o povo, né? Eu sempre gosto de coisas desafiadoras e grandes. Eu falei, eu quero contorno, quero blush, quero iluminador. Quero máscara de cílio, quero batom, quero não sei o que lá. Ponto. Fomos ali desenhar e nasceram as suas belezinhas. Então, eu decidi testar as maquiagens dela. E vão ver depois o meu feedback, assim, quando passar aí algumas horinhas. E eu volto com vocês e falo tudo, tá? Mas, por enquanto, pra mim está aprovadíssimo. Me sentindo bem gatinha no espalho. E eu gostei dessa make, assim, meio que inventada na hora também. É isso, galera. Espero que vocês gostem. Já curte aí se você não curtiu. E aguardem o meu feedback, hein? Olha, gente, vim aqui pra dar a luz pra vocês verem. Mas já treinei, já tô acabado. Vou tomar um banho agora. Mas antes vim aqui mostrar pra vocês como que tá, né? A maquiagem, como que tá a nossa maquiagem. Tipo assim, eu suei muito. Fiz um treino cabuloso. Suei muito no cardio. E ainda comi depois. O batom sai todo. E ele custou ficar mate, sabe? Mas ele batom já praticamente saiu todo. Mas a base é muito boa. Mesmo eu passando a mão, assim, tudo. A base ainda tá aí. Só essa parte do olho que soa muito também. Que deu uma já, né? Tipo, opa, tá na hora de tirar. Mas eu achei muito boas as maquiagens. Tipo assim, ficou ótimo. Só depois do card mesmo que já não tava dando mais. Mas eu gostei demais, ó. O delineador tá aí firme e forte. O rímel também. Então é isso, galera. Aprovadas as makes da Boca Rosa. Eu gostei demais. Se vocês quiserem mais vídeos de maquiagem assim. Deixem aqui nos comentários dicas, sugestões, tá? Tô pensando aí de trazer uma maquiagem diferenciada. Talvez da série Euforia. Alguma coisa assim. Então deixem nos comentários o que vocês acham, beleza? Beijos. Já curte. Curte muito tipo de likes. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.